No vídeo de hoje eu vou falar sobre o citomegalovírus na gestação, como se infecta, como prevenir, quais os riscos e como se interpreta os exames de laboratório. Olá pessoal, eu sou o professor Sócrates Matos e esse é o canal Descomplica Mais, o canal que simplifica as ciências da saúde para você. Se gostar do vídeo, não esquece de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, porque isso pode ajudar a esclarecer a dúvida de muitas pessoas. E hoje o nosso vídeo é sobre o citomegalovírus. Existem alguns vírus que podem atravessar a placenta e causar infecção congênita, trazendo danos para o bebê. Esse é o caso do citomegalovírus. Mas antes de você continuar, se você é gestante e está assistindo esse vídeo aflita com algo que você leu ou com algum exame que você abriu e consultou no Google, eu te peço, hein? Assista o vídeo até o final para você entender tudo direitinho. Tem grandes chances dessa sua aflição ser à toa. Inclusive eu vou mostrar os cenários possíveis da infecção e dos exames laboratoriais também. O citomegalovírus, ou CMV, é um vírus comum que está presente em mais de 85% da população brasileira. Isso mesmo, nós já temos esse vírus. Chega a ser raro aqui no Brasil um adulto que nunca teve contato com o CMV. Ele infecta as pessoas geralmente na infância, pois uma criança infectada possui grande quantidade de vírus nos seus fluidos biológicos, como urina e saliva. Então uma criança infectada facilmente transmite o vírus para as outras crianças da escola. O vírus invade o nosso corpo e é combatido pelo nosso sistema imunológico, inclusive com a produção de células de memória. Para se esconder do sistema imune, o vírus tem a capacidade de entrar em estado de latência. Ele para de se multiplicar e fica escondido em algumas células do nosso corpo por muitos e muitos anos. Em pessoas que não tem problema com o sistema imunológico, o CMV causa no máximo sintomas semelhantes a uma gripe comum, como febre, cansaço, coriza e dor de cabeça. Não passa disso. Então a gente tem contato com o CMV na infância, não tem sintomas importantes e nem fica sabendo que ele existe. É normal só lembrar do CMV em duas situações. Quando temos problemas que afetam o nosso sistema imune, a exemplo das neoplasias, ou depois de fazer um transplante de órgãos. Nesse caso, a reativação daquele vírus que estava latente pode causar a doença citomegálica. Outro momento que lembramos do citomegalovírus é durante a gestação. Existe a possibilidade da infecção ser transmitida da mãe para o feto durante a gravidez, o que chamamos de infecção congênita. Essa infecção congênita por CMV pode ser muito, mas muito grave, causar problemas auditivos, hepatite, malformação fetal, microcefalia, problemas da retina e até ser fatal. Alguns artigos científicos observaram que a transmissão congênita ocorre em 0,2% a 2% das gestações, mas isso depende de muitos fatores. Durante a gestação, nos exames pré-natais, existem alguns cenários possíveis. Presta bem atenção que eu vou te explicar um por um de cada um desses cenários. O primeiro cenário. Você teve contato com o vírus, geralmente na infância, ele está fazendo latência nas suas células e o exame de sangue detectou a presença de IgG reagente contra o CMV. Está tudo certo. Você teve contato com o vírus, como a maioria dos adultos brasileiros, nunca teve sintomas importantes e seu sistema imune produziu células e anticorpos IgG de memória contra o vírus. Continue fazendo seu pré-natal e esqueça do CMV. O risco de ter algum problema com o CMV, nesse caso, é o mais baixo de todos os cenários existentes. O segundo cenário possível é você nunca ter tido contato com o vírus. Nesse caso, seu exame laboratorial vai ser IgM não reagente e IgG não reagente contra o CMV. Por incrível que pareça, essa situação exige maior atenção da sua parte. O maior risco de transmitir o CMV para o bebê é quando a mãe tem infecção pela primeira vez durante a gestação. Então, nesse cenário, já que ela não teve contato antes, a gestante tem que tomar cuidado para não adquirir o vírus de jeito nenhum. Se você não pegou antes, não vai ser agora o momento de se infectar, né? Como eu já falei, se uma forma bem eficiente de transmissão do CMV é através dos fluidos biológicos de uma criança infectada, então preste bem atenção. Se você está grávida e sua sorologia foi completamente negativa, não compartilhe alimentos, bebidas ou utensílios usados por crianças pequenas de jeito nenhum. Evite qualquer contato com saliva de crianças. Lave bem as mãos com água e sabão após qualquer contato com crianças, como trocar flaldas, dar banho, açoar o nariz ou coisa semelhante. Não corra o risco de ter infecção primária do CMV durante a gestação, hein? O terceiro cenário é quando sua sorologia apresenta IgM reagente e IgG reagente contra o CMV. Aqui a dúvida é se a infecção é recente ou tardia. Se for recente, houve uma infecção primária há pouco tempo, o que seria digno de muita atenção pelo seu médico. Porém, como eu já disse aqui, a maioria dos adultos já teve CMV na infância. Esse resultado do laboratório GM reagente e IgG reagente pode estar associado a uma pequena elevação na quantidade da IgM, que foi suficiente para o exame detectar, mas não tem qualquer importância clínica. Para tirar essa dúvida, o ideal é que seja feito o teste de avidez da IgG contra o CMV. Se o teste apresentar IgG de alta avidez, a infecção primária ocorreu há muito tempo e essa IgM não tem qualquer importância. O quarto cenário é quando a sorologia apresenta IgM reagente e IgG não reagente. Nesse caso, a primeira coisa a se fazer é ter certeza do resultado. A depender, vale a pena até repetir o exame. Se realmente foi isso, temos um caso de infecção primária na mãe. É bem raro a mãe ter sintomas graves devido a essa infecção, mas a grande preocupação no caso é o bebê, né? O diagnóstico do CMV no feto pode ser feito após 20 semanas de gestação e pelo menos 6 semanas após a infecção da mãe. É possível fazer o diagnóstico do feto através do exame molecular de PCR no líquido amniótico. Após o parto, também é possível fazer o exame para diagnosticar na saliva ou na urina do bebê. A gestante ter infecção primária não significa que, com certeza absoluta, o bebê terá infecção congênita. Mesmo se ele tiver, a gravidade varia muito, desde uma infecção sem sintomas até uma infecção grave. O tratamento da infecção congênita, por regra, não ocorre durante a gestação. O desenvolvimento do bebê é monitorado por exames de imagem e pelo acompanhamento clínico. Se o bebê nascer com doença cetomegálica moderada ou grave, aí sim, conforme essa tabela, o tratamento inicia no primeiro mês de vida, com valgão ciclobioral, até melhorar os sintomas, ou no máximo até os 6 meses de vida. Se o bebê nascer sem sintomas ou com sintomas leves, não há recomendação de terapia com medicamento antiviral. Em resumo, o mais importante é a gestante fazer seu acompanhamento pré-natal certinho com sua médica de confiança, fazer os exames solicitados e aguardar a interpretação correta. Como eu mostrei, não adianta aflição com resultados interpretados por você mesmo, pois no caso da infecção com citomegalovírus, existem várias possibilidades. E até mesmo, se a possibilidade mais grave ocorrer, o tratamento só é recomendado após o nascimento do bebê. Eu espero que tenha ficado claro para você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho